Muitas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo, eu não sou capaz, eu sou tímido, isto está além das minhas capacidades. E isso indica uma autoestima baixa. Humanamente, nós podemos nos encontrar fracos, podemos passar pelo desânimo, mas ao mesmo tempo nós temos que crer que Deus é capaz de mudar esta situação. É o que Paulo fala para Timóteo, que era jovem, mas que não se sentia capaz de realizar a missão que estava sendo confiada a ele. E São Paulo aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7 diz, Isto significa, nós temos que crer que apesar da nossa fraqueza humana, Deus vai nos suprir. Por exemplo, eu sou tímido, mas ao mesmo tempo eu peço sempre para Deus, fortalece-me, ilumina-me, capacita-me, para que eu possa ser fiel à missão que me confiastes. Isto significa que você também deve todos os dias, quando você se sentir para baixo ou com medo de uma situação nova na sua vida, você deve se colocar na presença de Deus e pedir, apesar do meu medo, apesar da minha insegurança, Senhor, enche-me com o Teu Espírito, enche-me com a Tua força. E quando você faz esta oração, o seu coração se enche com esta presença de Deus. Porém, este versículo é também uma pílula para aqueles momentos em que você se pega com falta de coragem para enfrentar determinada situação. E aí você repete, Deus não me deu um espírito de timidez, mas de fortaleza e de amor e sabedoria. E você repete e você vai avançando e você descobre que Deus realmente realiza aquilo que Ele promete na palavra. Coloque a mão no seu peito e eu quero neste momento pedir ao Deus Todo-Poderoso que não te dê o espírito de timidez, mas de fortaleza, que Ele te capacite a cada dia para vencer os teus medos e crer que Ele é a Tua força. Viva este dia com esta certeza. E se você se sentir fraco, lembre-se desta promessa e o Espírito Santo transformará esta palavra no remédio certo. e eficaz.